Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó Dalva, né vó? É! E hoje minha gente, o vó Dalva vai fazer uma receitinha simples, mas muito boa, né vó Dalva? É! Minhas amigas, hoje a receitinha que eu vou fazer é uma receitinha muito simples, muito antiga, muito fácil de fazer. É o sumo da folha do mamoeiro, da folha do mamão. Que é o pé de mamão, né vó Dalva? É uma receitinha simples, mas é muito especial, muito curativa. Para que é que ela serve vó Dalva? Ela serve para muitas coisas meu filho, é muito boa, para quem tem problema, às vezes a pessoa come uma comida, não se dá bem, né? Sente que aquela comida não está fazendo bem a gente, né? Não está acontecendo a digestão, certo né vó Dalva? E ela serve também para quem tem azia, para quem sofre de azia, porque tem muitas pessoas que sentem muita azia, né? E ela serve também para curar fígado, para quem tem problema no fígado. Ela é muito boa também, o suco é muito especial. O sumo, né? O sumo, o sumo da folha do mamoeiro. Ela serve para quem tem dengue, para quem tem cisto no ovário e serve também para quem teve AVC, né? Ajuda a recuperar mais rápido, né vó Dalva? Porque ela ajuda a recuperar mais rápido. Certo. É muito especial esse remédio, né? Essa receitinha é muito boa para curar tudo isso que eu estou ensinando para vocês, minhas amigas. É muito boa. Podem fazer, que vocês vão gostar, vocês vão se dar bem e sempre não esqueçam de tomar, né? É. Além de ser muito fácil de fazer, né vó Dalva? Muito fácil de fazer, muito simples e é uma coisa que todo mundo tem, né? É. Na sua casa, é mamoeiro, né? Que é a coisa que a gente gosta muito de plantar, porque a fruta dela também é meizinheira, medicinal. É, muito boa. É muito especial. Pessoal, a gente quer pedir aqui a vocês, né vó Dalva? Se ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, né vó Dalva? Se inscrevam. Compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais, minha gente. E deixe um like, né vó Dalva? Deixe um like, né? Sinalzinho de positivo aqui pra gente, né? Com certeza. Que nós ficamos muito gratos, minha gente. Ficamos muito agradecidos, minhas queridas amigas. Se inscrevam no nosso canal, assistem o nosso canal. E se inscrevam, as pessoas que não ainda são inscritas. Dê essa ajudinha pra nós, que nós ficamos muito agradecidos. Eu e o Vandinho, nós agradecemos bastante, né? Do fundo do coração, né vó Dalva? Do fundo do nosso coração. Vó Dalva, e aí como é que a gente vai preparar a nossa receitinha? Minhas amigas, vou preparar a nossa receitinha. Muito simples, todo mundo sabe fazer, né? Porque é muito simples, muito fácil de fazer. Aqui a gente já tem a folha do mamão. Aqui eu já tenho a folha do mamão, vou mostrar aqui pra vocês. É a folha do mamoeiro, né? Uhum. Do mamão, do pé de mamão. A gente, vou preparar aqui pra vocês verem como é fácil. A gente pega... A folhinha, a gente coloca pouco, porque de cada vez a gente faz só uma colher, né? Uhum. A gente toma só uma colherzinha de... A gente pega dois pedacinhos da folha do mamoeiro. Certo. Rasga, coloca no pilãozinho. Porque aqui a senhora vai machucar pra extrair o sumo, né vó Dalva? É, aqui eu vou machucar, que é pra tirar o sumo. Certo. Só mesmo... Vai ficar três pedacinhos, né vó Dalva? Três pontinhos. Uhum. Porque o sumo, né, que a gente faz... Pra não ficar tão forte, né? Pra não ficar muito forte, né? Certo. Deixa eu mostrar aqui, minha gente, olha só. Esse pilãozinho, a vó Dalva usa só pra... Só pra pisar meus remédios medicinais. É. Só pra isso mesmo. Nunca pisei outra coisa no meu pilãozinho. E a folha do mamão já tá limpinha, lavada, né vó? Já tá lavadinha, vocês tão vendo, né? Tá bem limpinha. Agora eu vou machucar... Aqui no meu pilãozinho. Aí pessoal, a vó Dalva tá machucando aqui no pilão, que é pra... Extrair o sumo, né vó Dalva? O sumo. É. É porque a gente não pode passar no liquidificador, porque o liquidificador é só pouquinho, né? É. Aí não dá pra gente passar no liquidificador, a gente tem que pisar no pilãozinho mesmo, que é mais fácil, né? Mais natural, né vó Dalva? Mais natural, é. Pouquinho, né? Muito pouquinho, porque é só mesmo, só uma colherinha de sopa, né? Uhum. Que a gente toma de cada vez. Só uma colher, né vó Dalva? Só uma colher de sopa. Aí pra extrair o sumo, a senhora vai colocar um pouquinho de água, né? É, agora eu vou colocar uma colher de água. Uhum. Porque a folha, pessoal, ela não tem água, né vó Dalva? Então, pra extrair o sumo, tem que colocar um pouquinho de água. Tá bem pisadinha, vó Dalva? Muito fácil de fazer, minha gente. Muito fácil de fazer. Pessoal, se vocês não tiverem o pilão, como a vó Dalva tem aqui, dá pra machucar na outra vasilha, né vó Dalva? Dá pra machucar na vasilhuzinha, né? Uhum. O importante é que machuque, vem machucado pra extrair o sumo. É. Tá bom, Bundinho? Machucadinho. Tá muito lindo, gente. Olha só a cor do sumo. Eu vou dar aqui mais uma piladinha, né? Machucadinho. Uhum. É pra sair bem o sumo. Bom, minhas amigas, já terminei de machucar. Vocês estão vendo aí, né? Já tá bem machucadinho, já tá pronto. Fica um verde bem forte, né vó Dalva? É, fica um verde bem forte. Olha só, minha gente. Agora eu vou passar aqui, Nessa telinha, Pra coar. Se a pessoa quiser, pode coar num paninho, Valdava, também? Pode, pode coar num paninho também. Uhum. É porque eu gosto de coar na telinha, Porque... Passar até mais rápido, né? É, e é mais prático, né? É mais prático, né? É. A folha ficou bem machucadinha, E o sumo tá todo embaixo, né vó Dalva? Aqui na Tia. Tá. Pronto, minhas amigas, é a coisa mais fácil do mundo, né? Muito simples, né vó Dalva? Muito simples, muito fácil de fazer. Todo mundo faz, pode fazer, né? Uhum. Que não é difícil de fazer. Valdava, mas não coloca nada, né? Olha, aqui a gente toma ele mesmo assim. Só o sumo. Aí. Pronto, minhas amigas, já prontei, né? Tá prontinho, né? Capaz de a gente tomar. Muito bonitinho, gente. Muito verdinho, né vó Dalva? Bem verdinho. Vou colocar aqui na colher. Pra vocês verem como é que fica. Só vai dar a colherzinha certinha, né vó Dalva? Só vai dar a colherzinha certinha. Aí vocês tomem uma colher. Cada vez que vocês vão tomar, vocês só tomem uma colher. Certo. Uma colher de sopa, duas vezes ao dia. Pode tomar duas vezes. Pode tomar duas vezes ao dia. Vó Dalva, tem alguma contra-indicação? Alguém que não possa tomar? Tem. Mulher grávida não podem tomar. As mulheres estando grávida não tomem. Porque tudo quanto a mulher toma, estando grávida, vai influenciar. Vai influenciar a criança, né? É verdade. Então, se mulher grávida não pode tomar. Mas vocês podem tomar. Mas vocês podem tomar, quem sentisse problemas, né? Que eu tava falando, né? Problemas de saúde. Quem sentir azia. Quem tiver problemas, às vezes sentir problemas no fígado, né? É. Infecção, alguma infecção. Pode tomar. Cisto no ovário, né Vanda? Cisto no ovário. Pode tomar. Que é muito especial. E também, quem teve AVC, pode tomar também. Prontinho. Eu vou tomar aqui, minha gente. É. Agora mesmo o Vandinho vai tomar, né? Bota aqui na xírica, vózinha. Que é mais melhor, né? É, tá na xírica. Vou tomar aqui. Porque aí não derrama, né? É. Tomar aqui, minha gente. É amargo um pouquinho, né Vodalva? Ele tem um amargo de um pouquinho. Mas não é forte. Mas não é forte. É. E não tem gosto ruim. Não tem gosto ruim. É o sabor do mamão, né Vodalva? O sabor do mamão. É. Muito bom, minha gente. Muito especial. É um remédio muito simples. Não faz mal vocês tomarem, né? Com certeza, Vodalva. Só mesmo que não pode tomar, é mulher grávida. Certo. Não pode tomar, né? Por causa do bebê, né? É. Ele é um pouquinho amargo, mas você toma de boa, né Vodalva? Fica só com aquele amarguinho na boca. O sabor é o do mamão. Sabor de mamão. Sabor de mamão. É muito gostoso, né? É. Muito bom. Muito bom. É um remédio muito simples. Muito fácil de fazer. Todo mundo tem na sua casa, seus pés de mamoeiro, né? É. Todo mundo tem mamoeira em casa, porque é uma planta que a gente gosta muito de plantar, né? Porque a gente gosta muito de mamão, né? Todo mundo gosta de mamão, frita muito boa, muito especial, muito gostosa. E é isso aí, minhas amigas. Podem fazer e tomar que vocês vão se dar bem. Vodalva, aí faz, assim, por um longo tempo? É, pode tomar sempre quando se sentirem algum problema de crise. Às vezes a gente come uma comida, né? Não se sente bem, porque aquela comida não está fazendo bem a digestão, né? Começa a sentir azia, né? Começa a sentir azia. Ou começa a sentir azia, né Vodalva? Pode fazer e pode tomar. Sempre continue tomando, né? Faça um tratamento, né Vodalva? Faça um tratamento, com certeza. Para quem tem cisto, para quem teve problema no fígado. E para quem já teve, como eu expliquei, AVC, pode tomar dengue, pode tomar que não faz mal. Vocês vão gostar, vão se dar bem. E a gente, faça por longos dias, né Vodalva? Porque às vezes a pessoa toma o remédio uma vez, já quer que o remédio faça efeito, né Vodalva? É, mas não pode, né? Porque o remédio do mato, a gente não pode, ele não pode fazer o efeito imediato, né? Tem que demorar um dia. É um remédio natural. É um remédio natural, mas sempre a pessoa deve continuar a tomar, né? Porque isso aqui cura, né Vodalva? Porque cura mesmo. Muito bom, muito especial. Então minha gente, vamos deixar aqui para todos vocês um grande abraço, né Vodalva? Um grande abraço. Saiba que a gente ama todos, do fundo do nosso coração. Amamos todos vocês, do fundo do meu coração. Desejo muita felicidade, muita paz, muita saúde para todos. É verdade, Vodalva. E agradeço muito a vocês. Pelo carinho, né Vodalva? Pelo carinho. É. Por assistir os nossos vídeos, por gostarem da gente. Por gostarem da gente. É. Para mim é uma grande honra, uma grande felicidade, né? É verdade. Me sinto muito feliz, muito mesmo, de coração, porque agradeço muito minhas queridas amigas, né? É, e os nossos amigos, né Vodalva? E os nossos amigos também, né? É. A todos que nos assistem, né? Que se inscrevem no nosso canal. E agradeço a vocês todos, desejamos muita felicidade para todos vocês. Um cheiro, minha gente, um abraço bem grande, né Vodalva? E até outro dia com mais um vídeo aqui do sítio da Vodalva. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente.